Primeira consagração ao coração de Jesus, composta por Santa Margarida. Eu me entrego e consagro ao sagrado coração de nosso Senhor Jesus Cristo, a minha pessoa, minha vida, minhas ações, sofrimentos e dores, não querendo servir-me de nada de mim, senão para o honrar, amar e glorificar. É esta a minha vontade irrevogável, pertencer-lhe e fazer tudo por seu amor, renunciando completamente ao que não for do seu agrado. Eu vos tomo, pois, ó sagrado coração, por único tesouro do meu amor, protetor de minha vida, segurança de minha salvação, remédio de minha fragilidade e inconstância, reparador de todos os meus defeitos e asilo seguro na hora da morte. Sede, ó coração de bondade, minha justificação para com Deus vosso Pai, e afastai de mim os castigos de sua justa cólera. Ó coração de amor, ponho em vós toda a minha confiança, pois tudo receio de minha fraqueza e malícia, mas tudo espero da vossa bondade. Destruí em mim tudo que vos possa desagradar ou resistir. Que o vosso puro amor se grave tão profundamente no meu coração, que eu não possa jamais esquecer-me nem separar-me de vós. Suplico-vos também, por vossa suma bondade, que o meu nome seja escrito em vosso coração, pois eu quero por toda a minha felicidade e minha glória em viver e morrer convosco, como vossa servidora. Amém.